Forrozum, baby boys, no zungado do forró E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desveia das feras bravas, da maré forte no mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desveia das feras bravas, da maré forte no mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tendente, da marinha brasileira Música Ensinei ela a tirar de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tendente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Contatos para show 992325984 O contato do Piseiro, menino Vai, vai Forrózão, baby boys No swingado do forró Olha o Piseiro Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, ela é gostosa, ela é prendada Meu camarada que se desmaria do dela É homem bom chegar de madrugada Falei pra ela, vai com calma e paciência E sabe o dia eu me derrubo dessa história Quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, vete a ropa e vai embora E agora jura que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de frega Nem que folha de otiga, nem que limpa a minha bunda E agora jura que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de frega Nem que folha de otiga, nem que limpa a minha bunda Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho É bonita, ela é gostosa, ela é prendada Meu camarada que se desmaria do dela É homem bom chegar de madrugada Falei pra ela, vai com calma e paciência E sabe o dia eu me derrubo dessa história Quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, vete a ropa e vai embora E agora jura que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de frega Nem que folha de otiga, nem que limpa a minha bunda E agora jura que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de frega Nem que folha de otiga, nem que limpa a minha bunda E agora jura que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto que eu sou mais fã de frega, nega e folha de ôtiga, nega e limpa a minha bunda E agora chora que eu vou dançar, me derruba, nega e seja na macon Eu me garanto que eu sou mais fã de frega, nega e folha de ôtiga, nega e limpa a minha bunda Contatos para show 992325984 O contato do pisão, menino Forrozão Bebê Boys Eita menino, bora assim ó, só no chatinho Pensa no sortinho, apaixonado, bora assim véi Forrozão Bebê Boys Por favor, não vá Não vá, não vá, não vá meu bem Meu amor, não vá Preciso de você Preciso tanto de você E quero ficar contigo Quero Quero De você Eita menino, bora assim ó, só no chatinho Não, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá meu bem, meu amor, não vá Preciso de você Preciso de você Preciso tanto de você E quero Não vá, 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 eu preciso de você Contatos para show 992325984 O contato do pisão, menino Forrózão Bebêbóis, no swingado do forró Os Bebêbóis, no swingado do forró Te amo demais, meu amor Te amo demais, meu amor Quando a noite vem chegando, eu penso em você Penso nesse apartamento, eu vou enlouquecer O dia amanheceu, tô ligando pra dizer Vem me abraçar, chega de sofrer Não aguento mais tanta solidão, me perdoa meu amor Se eu errei, se eu errei Não aguento mais tanta solidão, me perdoa meu amor Se eu errei, se eu errei Você é a melhor vida, é a razão do meu viver Vem me abraçar, chega de sofrer Te amo demais, meu amor 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 Pensa apaixonar O dia amanheceu, tô ligando pra dizer Vem me abraçar, chega de sofrer Vem me abraçar, chega de sofrer Vem me abraçar, chega de sofrer Te amo demais, meu amor 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 Os Bebê Boys, nosso engado do forró Índio quando vai para o forró, ele chega a roço norte, o peito da putaria Índio chama a Índia pra dançar, dá um cachimbo pra ela e cerveja na bacia Da fuleiragem ela tá gostando, ainda tá tomando a cana e tá no cachimbo dele Índia já está muito pirada, a cabeça da coitada está espalhada Índia ela é pequenininha, ela é muito maluquinha, mas apaixonada Índia vai, Índia vem, Índia vai, Índia vem querendo dançar Índia vai, Índia vem, Índia vai, Índia vem querendo dançar Bora balançar, é os Bebê Boys, nosso engado do forró E essa tá pra tocar em todas as aldeias do nosso Brasil Índio quando vai para o forró, ele chega a roço norte, o peito da putaria Índio chama a Índia pra dançar, dá um cachimbo pra ela e cerveja na bacia Da fuleiragem ela tá gostando, ainda tá tomando a cana e tá no cachimbo dele Índia já está muito pirada, a cabeça da coitada já está virada Índia ela é pequenininha, ela é muito maluquinha, mas apaixonada Índia vai, Índia vem, Índia vai, Índia vem querendo dançar Índia vai, Índia vem, Índia vai, Índia vem querendo dançar Índia vai, Índia vem, Índia vai, Índia vem querendo dançar Índia vai, Índia vem, Índia vai, Índia vem querendo dançar Índia vai, Índia vem, Índia vai, Índia vem querendo dançar Índia vai, Índia vem, Índia vem querendo dançar Índia vai, Índia vem, 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 Índia vem Oh, bota um apaixonado, bora chamegar assim ó Essa é pra beber cachaça ao vivo, bora cadar assim ó Quem disse que esqueci, se tudo por aqui ainda está em guarda Eu fiquei nesse vadio e tamanhoso, feito gato no tapete, preguiçoso Esperando o leite quente, que você tão solidente, acostumou tomar Quem disse que esqueci, se ainda não dormi, e viva esperar por você Ninguém te faz amor do jeito que eu aceito Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode trazer o outro alguém aqui Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode trazer o outro alguém Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Quem disse que esqueci, se ainda não dormi, e viva esperar por você Ninguém te faz amor do jeito que eu aceito Ninguém te faz amor do jeito que eu aceito Eu fico feito gato, esperando o leite Apago a luz e não consigo adormecer Apago a luz e não consigo adormecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode trazer o outro alguém aqui Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão Eu não consigo convencer meu coração Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão Eu já tentei, abri e festeiro, porque foi tudo em vão É isso aí, JJ, Deusa Pinheiro e Bebê-Voz, misturado! Amor, sei que errei, peço mil desculpas Prometo pra você, que nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei, e disso eu não tenho dúvidas Não vivo sem você, não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Por me fazer sofrer e chorar, chorar, chorar Amor, sei que errei, peço mil desculpas Prometo pra você, que nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei, e disso eu não tenho dúvidas Não vivo sem você, não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Por me fazer sofrer e chorar, chorar, chorar Os Baby Boys, no swingado do forró Amor, sei que errei, peço mil desculpas Prometo pra você, que nunca mais vai acontecer Sei que eu te machuquei, e disso eu não tenho dúvidas Não vivo sem você, não posso te perder Nunca mais eu vou me apaixonar Essa dor de amor só machuca, me machuca Você um dia vai me pagar Por me fazer sofrer e chorar, chorar, chorar E essa é pra todos os daqueles do meu Brasil Baby Boys, vem com a gente Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos ares, esperando a abrir O primeiro refúgio, pedindo café Que vem amado, quente, mentirindo pesadelo Desacreditei-me, feliz queio o dia inteiro Mas não há falta, não há falta Um dia no seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses fogos convidados Essas flores, esses vasos Essa sua mentira, dane-se, esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei quem você ama É assim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Passei a noite em claro, eu não consegui dormir Perambulando pelos ares, esperando a abrir O primeiro refúgio, pedindo café Que vem amado, quente, mentirindo pesadelo Desacreditei-me, feliz queio o dia inteiro Mas não há falta, não há falta Um dia no seu casamento Na igreja vou entrar correndo Que esses fogos convidados Essas flores, essa imagem Essa sua mentira, dane-se, esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei quem você ama É assim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Opa, e tô pisadão que é bom, hein? Os BB Boys No swingado do forró Balança, galera Chego na cidade abalando na geral Galera se agitando, fizer o que eu faço Eu chego nos botecos, ligo o paredão do carro Tocando os BB Boys pra galera balançar Eu chego na cidade abalando na geral Galera se agitando, fizer o que eu faço Eu chego nos botecos, ligo o paredão do carro Tocando os BB Boys pra galera balançar O povo tão dizendo que é crise no Brasil Mas por onde eu passo, o piseiro contagia O povo tão dizendo que é crise no Brasil Mas por onde eu passo, é cachaça todo dia Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque Red Bull E que lá com vodka Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque Red Bull E que lá com vodka Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque Red Bull E que lá com vodka Chego na cidade abalando na geral Galera se agitando, fizer o que eu faço Eu chego nos botecos, ligo o paredão do carro Tocando os BB Boys pra galera balançar Eu chego na cidade abalando na geral Galera se agitando, fizer o que eu faço Eu chego nos botecos, ligo o paredão do carro Tocando os BB Boys pra galera balançar O povo tão dizendo que é crise no Brasil Mas por onde eu passo, fizer o contagia O povo tão dizendo que é crise no Brasil Mas por onde eu passo, é cachaça todo dia Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque Red Bull Beba o uísque Red Bull E que lá com vodka Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque Red Bull Tequila com vodka É os BB Boys Não, não liga meu amor Não quero mais Eu te amava tanto Mas não amo mais Por que não me ligou Eu te chamei no zap Mas você me bloqueou Os BB Boys No swingado do forró Já me acende e luta por esse amor Te esperei tanto Mas você no mínimo Estou indo embora Estou indo embora amor Entre nós tudo acabou Existe alguém Em que eu possa confiar Que já lutou Tanto pra me conquistar Enquanto me conquistou Eu já tenho um novo amor Que já lutou Mas você me bloqueou Mas você me bloqueou Por que não me ligou Eu te chamei no zap Mas você me abandonou Vem dançou Vem dançar Vem dançar Então me conquistou Então me conquistou Então me conquistou Eu já tenho um novo amor Não, não liga Não, não liga meu amor Não, não liga meu amor Mas eu amo Mas por que não me ligou Eu te chamei no zap Mas você me bloqueou Por que não me ligou Andei tantas metas Andei tantas metas Você não visualizou Por que não me ligou Alô, Belzinho Show Tamo junto, parceiro Abraço Bora curtindo assim, ó Se liga aí É um dos tempestões Falando de amor Os Baby Boys Nosso engado do favor A cada dia que passa Eu já não sei o que fazer Você se foi me ouvindo Me fazendo sofrer Eu tento te esquecer de ver Mas na verdade eu não consigo Já não posso mais viver Devemos ser aqui comigo Eu não sei por que É um dos tempestões É um dos tempestões Me fazendo sofrer Eu tento te esquecer de ver É um dos tempestões Mas na verdade eu não consigo É um dos tempestões Eu tento te esquecer de ver 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 É pra dançar, 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 dançar No sapatinho, vai dançando com o copinho solto, vai rodando e rebolando Tipo a alminha, nada, espacinho pra trás, tem que aprender a dançar, eu vou mostrar como é que faz No sapatinho, vai dançando com o copinho solto, vai rodando e rebolando Vai dançar, dança assim, ó, dançar com o bebê poxa no gingado do forró É pra dançar, continuar, dançar a noite inteira até o dia clarear É pra dançar, dança assim, ó, dançar com o bebê poxa no gingado do forró É pra dançar, continuar, dançar a noite inteira até o dia clarear É o suingado do forró É pra dançar, dança assim, ó, dançar com o bebê poxa no gingado do forró É pra dançar, continuar, dançar a noite inteira até o dia clarear É pra dançar, dança assim, ó, dançar com o bebê poxa no gingado do forró É pra dançar, continuar, dançar a noite inteira até o dia clarear Bate palminha, dá nos passinhos pra frente Se quer aprender a dançar, se liga no movimento No sapatinho, vai dançando com o copinho solto, vai rodando e rebolando Bate palminha, dá nos passinhos pra trás Se quer aprender a dançar, eu vou mostrar como é que faz No sapatinho, vai dançando com o copinho solto, vai rodando e rebolando É pra dançar, dança assim, ó, dançar com o bebê poxa no gingado do forró É pra dançar, continuar, dançar a noite inteira até o dia clarear É pra dançar, dança assim, ó, dançar com o bebê poxa no gingado do forró É pra dançar, continuar, dançar a noite inteira até o dia clarear É, minhas reproduções, se liga só, nenhinho Vem com a gente Os Baby Boys, nosso encanto do forró Se liga aí Quando eu te conheci, amor Vou embora a saudade E a dor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Quando eu te conheci, amor Vou embora a saudade E a dor Ah, amor 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 Os Bebê Boys, no swingado do forró Vem pra essa voz legal, se liga aí Não sei, não sei amor, quero te dizer O que se topou você Não sei, não sei amor, quero te dizer Que eu amo você Bem filha, mas não é qualquer rapaz E vem a bolsa Vem a me ouvir, vem a me dizer Que sou aqui pra te ouvir Não sei, não sei amor, quero te dizer Que eu deixo de me incendiar Não sou próprio rapaz E sinto minha paz De um verdadeiro amor Bem mais pra tu ver Eu já sofre que mais Suas palavras não revelam, bom rapaz Começo a vez O seu amor em ser Que sabe pode até nascer por nosso amor Que sabe pode até nascer por nosso amor Se liga na batida Doce, doce amor Quero te dizer Que eu amo você Vem filha, mas não é qualquer rapaz Vem filha, mas não é qualquer rapaz Vem, vem a bolsa Vem a me ouvir Vem a me dizer Que sou aqui pra te ouvir Vem filha, doce amor Vem filha, doce amor Quero te dizer Que eu deixo de me incendiar Não sou qualquer rapaz E sinto minha paz De um verdadeiro amor Vem mais pra tu ver Eu já sofre que mais Sua palavra não revelam, bom rapaz Começo a vez Com o seu amor em ser Que sabe pode até nascer por nosso amor 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 Aô, gordão apaixonado Os Bebe Bones No swingado do forró Se eu sair por aí A procura de um amor Sem razão você não me deu valor E não vou me despedir Posso até querer voltar Se a saudade no meu peito machucar Minhas noites vão ser fria Sem você de cobertão Sem você de cobertão E as ruas estão vazias Eu não sei pra onde vou Não vou escutar seu choro Vou sofrer Vou sofrer essa agonia Choro sem você de noite, amor Sofrer muito mais de dia Choro sem você de noite, amor Choro sem você de noite Sofrer muito mais de dia Música E essa tá toda a galera chona Se eu sair por aí Música A procura de um amor Música 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 Choro sem você de noite, amor Sofro muito mais de dia Minhas noites vão ser frias Sem você de poder tão Minhas ruas estão vazias Eu não sei pra onde vou Não vou escutar seu choro Vou sofrer essa agonia Choro sem você de noite, amor Sofro muito mais de dia Choro sem você de noite, amor Sofro muito mais de dia Aô, Lula Os Bebóis Tão me chamando Os Bebóis O sonhado do forró Em se apaixonar E falar de amor Eu quero você Pra viver comigo E pra sempre seremos felizes O amor foi Deus Quem me deu no coração Com você Quando eu te conheci Para sempre Quero ter você Você que eu sempre sonhei E conquistar E eu convido pra falar de amor Com a gente Meu parceiro Alando Seglado Sua raça povão Bora falar de amor Você ouviu? Ei, CBB Boys Estamos juntos Vamos lá Quero você Pra viver comigo E pra sempre seremos felizes O amor foi Deus O amor foi Deus E me deu no coração Por você Por você Quando eu te conheci Para sempre Quero ter você Foi você Foi você Que eu sempre sonhei Em conquistar Para sempre Quero ter você Foi você Foi você Que eu sempre sonhei Em conquistar Que eu sempre sonhei Que eu sempre sonhei Em conquistar Para sempre Quero ter você Foi você Foi você Foi você Que eu sempre sonhei Em conquistar Valeu Alando Seglado Arrasta povão Tamo junto parceiro Obrigado pela participação Garoto Valeu Esse é o BB Boys Tamo juntos Amém 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 Forrozum Baby Boys No sungado do forró E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desvear das feras bravas Da maré forte no mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desvear das feras bravas Da maré forte no mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Ensinei ela a atirar De fuzil Metralhadora No combate De uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tendente Da marinha brasileira Ensinei ela a atirar De fuzil Metralhadora No combate De uma guerra Será ela a vencedora Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira Ela é filha de um tendente Da marinha brasileira E agora meu bem Nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar E sabe amar Contatos para show 992325984 O contato do Piseiro Menino Vai, vai, vai Forrós Forrós É um Bebêbóis No swingado do forró Olha o Piseiro Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, ela é gostosa, ela é prendada De um camarada que se desmaria do dela É homem bom chegar de madrugada Falei pra ela, vai com calma e paciência Esse ano de um mundo é rumo dessa história Quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, vete a roupa e vai embora E agora chora que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de frega Nem que folha de otiga, nem que limpa a minha bunda E agora chora que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de frega Nem que folha de otiga, nem que limpa a minha bunda Vou dar conselho pra mulher do meu vizinho Ela é bonita, ela é gostosa, ela é prendada De um camarada que se desmaria do dela É homem bom chegar de madrugada Falei pra ela, vai com calma e paciência Esse ano de um mundo é rumo dessa história Quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, vete a roupa e vai embora E agora chora que eu vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de frega Nem que folha de otiga, nem que limpa a minha bunda E agora chora que eu vou dançar E me derruba, negra, seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de frega, negra, folha de otiga, negra, limpa a minha bunda E agora chora que eu vou dançar E me derruba, negra, seja na macumba Eu me garanto, eu sou mais bom de frega, negra, folha de otiga, negra, limpa a minha bunda E agora chora que eu vou dançar E me derruba, negra, seja na macumba Eu me garanto, eu sou macho, bando e fregandeiro E folha de antiga, ninguém nem pra mim, eu vou